Sabe esses dias em que horas dizem nada? E você nem troca o pijama, preferia estar na cama Um dia, a monotonia tomou conta de mim É o tédio, cortando os meus programas, esperando o meu fim Sentado no meu quarto, o tempo voa Pra fora a vida passa e eu aqui me atoa Já pertei de tudo, mas não tenho remédio pra viver esse tédio